Música Tá tudo bem, do jeito que está Parei de andar em círculos, sei onde quero chegar A vida é mesmo assim, se ganha ou se perde No final, o que importa é o que ficou Não vou mais parar e olhar pra trás Se tudo o que viver não volta mais Apesar das feridas, foi o caminho que escolhi O que ganhei e o que perdi Me trouxe até aqui Achei o meu caminho Eu posso andar sozinho E talvez você me encontre no final Achei o meu caminho Eu posso andar sozinho E talvez você me encontre no final Não vou mais parar E olhar pra trás Se tudo o que viver não volta mais Apesar das feridas, foi o caminho que escolhi O que ganhei O que ganhei e o que perdi O que perdi Me trouxe até aqui Achei o meu caminho Achei o meu caminho Eu posso andar sozinho E talvez você me encontre no final Achei o meu caminho Eu posso andar sozinho E talvez você me encontre no final 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 Não, 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 não